Chinelinho Pocorra Bora balançar! Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Os meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual folha seca E foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Os meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Alô, meu amigo Ismael Grande compositor dessa música Bora balançar! Ficar velhinho do seu lado Ficar velhinho do seu lado Como pude admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer Pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar de novo Eu que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão Te peço perdão se eu errei Deus Onde foi que eu errei E foi castigo eu nem sei Como vou viver assim Deus Reforça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Como podia admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer Pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar de novo E o que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim Deus Reforça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim Deus Reforça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Se me derrindo voca E amor é esse? Tá difícil, eu não consigo entender Por quê? Eu já sei, você parece estar querendo me esquecer Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Mais uma vez, falando de amor Que amor é esse? Tá difícil, eu não consigo entender Eu já sei, você parece estar querendo me esquecer Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava, mas era só ilusão Agora estou sofrendo, sem você do meu lado, você não tem coração Chinelinho do vovó Mais um apaixonado Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim a solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim a solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Eu vou embora Vou deixar saudade A meus amigos, a população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me dê um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Eu vou embora Eu vou embora Vou deixar saudade A meus amigos, a população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me dê um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Asga safonei Vamos lá já China é lindo forró Dizem que a vida de casada é muito boa Mas a de solteira eu sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo é de viver à toa Se eu não mudar de ideia eu vou acabar ficando só Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Um dia desse arranjei uma garota Me beijou na minha boca e me deu seu coração Mas percebi que ela queria se casar Então arranjei outra e botei no seu lugar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu quero enamorar, eu quero enamorar Eu quero enamorar sem pensar em me casar Eu tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta todo um orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Eu tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta todo um orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a pedir Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Ah, 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 ah Você é o amor da minha vida Ah, 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 ah Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Silêncio, eu tô ligando a cobra Bora balançar Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que caí na bagaceira Passa a treia a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que caí na bagaceira Passa a treia a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que caí na bagaceira Passa a treia a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que caí na bagaceira Passa a treia a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrózão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrózão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrózão A CIDADE NO BRASIL Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Passar com as piriguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, soringa do peção Só quem anima a festa sem parar é confusa Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, soringa do peção Só quem anima a festa sem parar é confusa Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a latação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Passar com as piriguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, soringa do peção Só quem anima a festa sem parar é confusa Piseiro bom, fizeram bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, soringa do peção Só quem anima a festa sem parar é confusa Piseiro bom, soringa do peção Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Sozinho eu estou sonhando, eu estou vivendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me vejo Me vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Sozinho eu fico a imaginar Eu fico a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Sozinho eu fico a sofrer Sozinho eu estou sonhando Eu estou sonhando Eu estou vivendo Eu perco a noção do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Te vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Sozinho eu fico a imaginar Eu fico a sofrer Eu sonho com você Eu fico a sofrer A cada dia A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Seu nome Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Seu nome Eu viola um companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas são poesias As ruas vazias Omissão tocada O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas me inspiram Pra cantar bonito Pra cantar bonito Pra aquela menina Violão amigo Que chora comigo Acorde meu amor Vou lhe dizer cantando Esse nosso choro É só por amor Eu viola um companheiro Você é feito de madeira Você é feito de madeira A lua nos ilumina Violão amigo Violão amigo Que chora comigo Acorde meu amor Acorde meu amor Vou lhe dizer cantando Esse nosso choro É só por amor A lua nos ilumina A lua nos ilumina A lua nos ilumina Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina Que tudo acabou Já quem me olha Percebe em meu rosto Eu estou sofrendo E morrendo de amor Enquanto ela tá Por aí numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que a saudade Eu sei que ela não quer saber Mais de mim E tudo acabou Entre nós teve fim Mas é que a saudade Machuca sem ter dó Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei E briguei por esse amor Eu acabei perdendo Tanto sofrimento Tanto sofrimento Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina É que a saudade O quanto eu chorei E briguei por esse amor Eu acabei perdendo Eu acabei perdendo Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olho era apreensivo Quero adivinhar Onde foi quando Se fala ou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu estou dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais E ela mesmo acredita E ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar era apreensivo Quero adivinhar Onde foi quando Se fala ou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela E meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é Uma etapa Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é Uma etapa E adora me ver E adora me ver O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração Não me deixa assim O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração Não me deixa assim O meu coração se apressou demais Agora o nosso amor vai ficar pra trás Porque tem outra e ela não aceita Eu fico tentando te esquecer E o meu coração E o meu coração sofrendo por você Se vira o coração porque se apaixonou Coração Coração Porque foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer E não te aceita Desse jeito que eu sou Coração Coração Eu vou lutar pra esquecer Essa paixão que você deixou Coração Estou sofrendo por amor O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração Não me deixa assim O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração Não me deixa assim O meu coração se apressou demais Agora o nosso amor vai ficar pra trás Porque tem outra e ela não aceita Eu fico tentando te esquecer E o meu coração sofrendo por você Se vira o coração porque se apaixonou Coração Porque foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer E não te aceita Desse jeito que eu sou Coração Eu vou lutar pra esquecer Essa paixão que você deixou Coração Estou sofrendo por amor Coração Eu vou lutar pra esquecer Eu vou lutar pra esquecer Meu ex-amor, se não for perde muito Permeta a chance pela última vez Gostar os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais feliz Passei comigo no final de semana Tenho a cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem mel Me põe a solto no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao Senhor Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar a você E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu rosto se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Como é possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Sinta meu rosto se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Forma possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma A CIDADE NO BRASIL